Na semana passada eu fiz um vídeo contando a história de pessoas que foram escurraçadas, limadas pelos jurados na TV, mas que não desistiram e deram a volta por cima. E hoje vamos conhecer mais histórias como essas que eu tenho certeza que vão te emocionar. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não perdeu um vídeo novo aqui do canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. E se curtiu o conteúdo, peço que você inscreva-se, tem vídeos diários. Mas o vídeo de hoje está muito especial, porque além de ter várias histórias legais, tem uma surpresa muito emocionante, muito bacana, vocês não perdem por esperar ainda nesse vídeo. Então assiste até o final, combinado? Dito isso, bora pro vídeo! Foi na edição de 2010 que o Giannini se apresentou no Ídolos. E ele mal chegou na audição, já conquistou a galera lá fora com seu carisma. Já dentro do auditório, cantou um clássico de Gilberto Gil. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela e eu vou. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei seu nome, senhor. Mas o Giannini foi bem criticado, viu? Principalmente pelo Calainho. Você é ultra comunicativo, tem uma presença ótima, mas não canta, né? Precisa aprofundar muito o canto. Hoje é não. Apesar disso, ele passou pra segunda fase do programa, mas foi eliminado na sua primeira apresentação no teatro. Você acha que a falta do instrumento te prejudicou? Muito. Porque hoje, é... O meu artista é similar da sua acordeão, né? Porque eu toco, eu canto com a sanfona. A sanfona me auxilia... É 50%, 50% hoje. Infelizmente, é isso. E se fosse, talvez, com a sanfona ele seria melhor, mas tudo bem. Giannini saiu de lá arrasado, mas tanta frustração serviu como combustível pra ele. Seguiu na carreira da música, compondo, fazendo shows e conquistando plateias cada vez maiores. Depois de passar por várias bandas, decidiu seguir carreira solo e hoje lota os shows por onde passa. E sabe aquela música que ele compôs e ficou brincando lá na fila do Ídolos? Virou sucesso no Brasil e até no exterior em parceria com Wesley Safadão. Como é que chama a música? Estilo namorador. Ídolos do forró. Som na caixa. Vai, Giannini. Quero ver. Sou estilo namorador, 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 sou estilo namorador. É hoje um dos maiores nomes do forró no Brasil, com discos e DVDs lançados, videoclipes de sucesso e uma legião de fãs. O anjo encontrou o amor, e a tu superou. O anjo foi feliz também, mas encontrou outro anjo, amei. Vinda de Uberlândia, Minas Gerais, a Thaís Barja chegou cantando Boa Noite do Djavan. Seu áge dominado, dizia que eu ia ser seu dono e nessa eu dancei. Hoje no universo, nada que brilha cega mais que seu nome. Mas apesar de ter cantado bem, a Thaís Barja não passou na competição. Eu acho a sua interpretação bastante introspectiva. Eu acho que pra ser um ídolo tem que atingir a massa. E eu não vi nada pra atingir a massa aí. Pra mim é não. Mas a Thaís nem pensou em desistir. Seguiu firme na carreira musical e hoje com 15 anos de carreira é compositora, apresentadora, DJ, além de cantora profissional. A Thaís, que hoje é mais conhecida como Barja, vive lotando shows gigantescos por onde passa. Desde apresentações no Maracanã até fazendo show no Rock in Rio. Saindo um pouquinho do Ídolos, mas não dos talent shows, chegamos no programa Qual é o seu talento do SBT? Que nesse dia recebeu o Hugo Henrique, que na época tinha 6 aninhos de idade. Qual é o seu talento? O meu talento é cantar. O que você gosta de cantar? Ser tannejo. Você é fã de alguém? Tô Luan Santana. Então o Hugo foi lá com todo o seu carisma e cantou justamente Luan Santana. Mas infelizmente o Hugo não foi aprovado e caiu em lágrimas. O Hugo, meu velho, tu tá cantando legal, mas tu ainda não tá... Tá por um. Tá por um. Por isso eu vou te dar vermelho e tu é homem, não vai chorar. Caraca! Tá vendo? Agora? Ligue não, ligue não, pensei que não. Vamos sair daqui, muito aplaudi, vamos aplaudir aí, gente. Agora se imagina, pra uma criança, como deve ter sido difícil, né? Mas mesmo pequenino, o Hugo superou essa frustração e seguiu em frente. Os anos passaram e muito provavelmente você já viu esse carinha por aí. Agora um rapaz, né? 17 anos, cantando. O Hugo Henrique já cantou com Luan Santana, Mayari Maraíza, Nayara Azevedo, vários outros e até com os saudosos Cristiano Araújo e Marília Mendonça. Sempre com agenda cheia e shows lotados, o Hugo se tornou um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro, sendo agenciado hoje pela dupla Jorge Mateus. Ele segue a carreira com vários discos, DVDs e videoclipes gravados, provando mais uma vez que desistir nunca é uma boa ideia. A nossa diferença tá aí. Pra fechar, uma das maiores histórias de superação depois de muitas frustrações. Tiaguinho. O ano era 2002, quando ele fez parte do extinto programa Fama, apresentado por Angélica e Tony Garrido. Por que que você tem o direito e deve permanecer na academia, Tiaguinho? Porque eu quero aprender muito mais e cada vez fazer o melhor pra toda essa rapaziada que gosta de mim. E quem assistiu Fama lembra que o Tiaguinho não teve sossego durante todo o programa. Você pode dar mais? É, eu acho que eu posso dar mais, lógico. E pra nossa união... Ele foi eleito pelos jurados como o pior cantor da semana quatro vezes seguidas. Ou seja, ele foi pra Berlinda durante as quatro semanas em que esteve no programa, sendo muitas vezes desencorajado a continuar. Se você, Tiaguinho, não deve ir pra academia. Do que ninguém se arrepel. Ele decide que ele não continua na academia. Quero ver você. Se ele não continua na academia. Eu terminar... Não deve continuar na academia. Não deu outra. Na quarta semana da Berlinda, o Tiaguinho foi eliminado do programa. Quem continua na academia é... Marcos Vinícius. Mas a gente bem sabe o que aconteceu com o Tiaguinho depois de tantos nãos no programa. No ano seguinte, ele já entrou no Exalta Samba, onde gravou dez CDs e cinco DVDs. Agora não entendi o motivo de tanto amor Não tem nada a ver com o sentimento que caô Fica desfilando comigo pra aparecer Me liguei no jogo e dessa vez não vou perder Desde 2012, o Tiaguinho segue carreira solo com 20 discos lançados ao todo, shows gigantescos no Brasil exterior e incontáveis prêmios. Mas agora, conforme prometido, uma surpresa muito legal pra vocês. Pra mim também. Eu confesso que fiquei muito feliz com isso que vocês vão ver agora. Você lembra do Ítalo Karamuru, que apareceu no primeiro vídeo dessa série? Não gostei nada. Pois é, ele assistiu esse vídeo e tem um recado muito especial pra vocês. Fala galera do Canal 90, meu nome é Ítalo Karamuru e eu apareci no primeiro vídeo dessa série. Tô até agora sem acreditar direito no que tá acontecendo. É como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo e voltado pra 2009. Por muitos anos, ver esses vídeos foi sempre algo muito pesado, muito difícil pra mim e até hoje. Mesmo sendo artista, eu costumo me esconder. Eu invisto muito pouco nas minhas redes sociais. Eu me cobro mais do que o normal. Eu tenho uma certa trava na hora de gravar. Mas isso tá mudando agora. Sou fã do Canal 90 e eu simplesmente entrei em estado de choque quando eu ouvi o meu nome. Eu vi a minha história sendo contada ali com tanto carinho, responsabilidade, sabe? Uma riqueza de detalhes incrível. E no primeiro momento eu não conseguia assistir o vídeo direito. Eu chorei muito, eu me emocionei, eu agradeci sozinho. E eu sabia que isso ia ser uma revolução pra mim e pra minha vida. Eu tô recebendo inúmeras mensagens nas minhas redes sociais, tanto no Forra de Cá quanto na minha pessoal, de pessoas que se identificaram com essa história de superação, que se emocionaram comigo. Tô tentando responder todo mundo. E quero agradecer o trabalho lindo do Canal 90 e dizer pra vocês, não desistam nunca. Nunca deixem ninguém dizer que vocês não são capazes. Trabalhem, melhorem. E se mesmo assim desistirem de um sonho, nunca desistam de sonhar. Legal demais, né? Aproveito pra agradecer de coração ao Ítalo. Ítalo, você merece todo o sucesso do mundo. Vai, pum, meu filho. Muito obrigado aí pelo recado, pelo vídeo. Eu adorei. E quem também se viu no primeiro vídeo foi a Luela, que gentilmente também fez questão de deixar uma mensagem aqui no canal. Fala, noventistas. Oi, noja. Tudo bem? Aqui a Luela, primeira palhaça da primeira parte do vídeo. Fazendo promessas, meus deuses, enfim. Eu não imaginava nunca que essa minha audição seria resgatada pelo Canal 90. E eu tô muito, muito feliz com todas as mensagens, todo o carinho, todo o suporte que eu recebi desde então. E eu nem sei o que fazer com tanto amor. Nunca na vida eu imaginei que teria tantos brasileiros me seguindo. Ainda mais depois de uma situação que foi tão traumática pra mim. Então tá sendo uma verdadeira montanha russa de sentimentos. Eu queria aproveitar pra chamar vocês pra conhecerem meu trabalho como autora. Eu lancei meu primeiro álbum em 2020, chamado The Arrival. Todas composições próprias. Também chamá-los pra assistir meus videoclipes aqui no YouTube. Se inscrevam lá. E eu vou lançar ainda vários singles e um EP nesse 2022. Além disso, eu também tenho um projeto muito especial com meu amigo Ambition, que é um rapper americano. Nós já temos um clipe lançado, feito todo à distância. Tudo que eu lancei até agora, inclusive meu projeto com Ambition, que é o The Lover's Coat, está disponível em todas as plataformas digitais. E caso você também queira me seguir e acompanhar as novidades, meu usuário no Instagram e no TikTok é a Luela Ru. Aproveito pra deixar uma última mensagem aqui, que eu acho que é a mais importante de todas, que é não deixe eles ganharem. Seja teimoso. Do your thing. Você não deve nada a ninguém. É, a Luela botou pra quebrar aí, mandou bem. Muito obrigado, Luela e Ítalo. Valeu demais pelo vídeo. Vocês são merecedores do sucesso que fazem hoje em dia. Valeu mesmo, de coração. E ó, vocês noventistas, não deixem de seguir os dois nas redes sociais, curtir o som deles, ouvir as músicas. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês irem lá e também deixarem mensagens positivas, combinado? E lembrando, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, eu tô deixando aqui ao lado pra você clicar agora mesmo e assistir, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Então ó, já clica aqui. Você lembra de mais alguém que foi eliminado nesses programas e ficou famoso depois? Comenta aqui embaixo, faltou tal pessoa, quem sabe ele entra no próximo vídeo dessa série. E depois desse vídeo pra lá de emocionante aqui no canal, aproveita pra agradecer todos os noventistas, pela audiência, pelos likes, comentários. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Valeu mesmo, nós já aqui. E foi! Valeu!